Então é uma satisfação, Caetano, da sua presença aqui, juntamente com os nossos vereadores, assessores, com o presidente da Câmara, enfim. Eu quero parabenizar todos os foliões que estão participando dessa grande festa que a Prefeitura de Paratinga preparou para vocês. Quero dizer que preparamos uma festa de muita paz, amor e muita harmonia para todos, tanto para os foliões da nossa terra como também para os visitantes. Nós montamos uma mega estrutura de segurança para que a gente transcorra nesse carnaval, um carnaval de muita paz e amor. Então, para mim, é uma satisfação de ver a nossa cidade progredindo desde quando nós assumimos a Prefeitura. Fizemos muito, um ano, então vamos fazer muito mais nesses próximos anos que ainda tem pela frente. Parabéns, Paratinga, e aqui eu passo. Eu passo e abro o carnaval aqui passando para o reino que tome conta desse carnaval de todos os foliões. Muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus, porque hoje, por falta das quatro homens da terra, me pira a paz, me pira a paz, me pira a paz, me pira a paz, me pira a paz. Para abrir o carnaval de Paratinga. Quero dizer a todos os foliões que vêm de todas as regiões, de São Paulo, de Brasília, Salvador, de onde quer que seja, que o carnaval de Paratinga é tradicional. Quero aqui no palco agradecer a presença do deputado federal, Luiz Caetano, do presidente da Câmara, Carlos André, em nome dele, falar por todos os vereadores, também a esposa do prefeito, a hija, do prefeito Marcel, da secretária de Cultura, Jair Zamora, do vice-prefeito, secretário de Educação do município, doutor Ré, eu tenho autoridades aqui presentes e me desculpe se eu esqueci o nome de alguém. Declaro, neste momento, o carnaval de Paratinga aberto, com muita paz e muito amor. Beleza, minha gente? Então, neste instante, depois das palavras do Reino, o carnaval oficialmente de Paratinga está aberto. Agora é só música, minha gente. Vamos continuar. Pessoal aí pousando para as fotos. Agora aqui no palco da praça, para a galera com certeza dançar as maixinhas. É isso aí. Os músicos da terra vão ficar agora no palco da praça, para vocês aí dançarem à vontade. Vou ver no... E aí E aí E aí Amém. 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 Música 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 Música